A instituição atribuiu-se como tarefa primordial o cultivo da língua e da literatura nacional. A Casa de Machado de Assis publicou em sua revista inúmeras contribuições dos seus membros, autores e admiradores. Minha atividade nos últimos sete anos voltou-se para a publicação da correspondência ativa e passiva do nosso grande mestre. Nesse período, eu e duas colaboradoras, Silvio Eleutério e Irene Moutinho, reunimos as cartas originais de Machado de Assis em cinco volumes, agora publicados pela Editora Global. Em 23 de julho de 2020, festejamos assim o centésimo, vigésimo, terceiro aniversário da Academia Brasileira de Letras.